Mas deixa eu refrasar então a pergunta do Mário, talvez imaginando uma linha política clara e partindo da premissa de que não há experiência completa do comunismo na história. Você acha que em uma experiência comunista no mundo isso vai ser um experimento social ou não? Isso é algo que já está comprovado, vai dar certo e pronto? Não, não tem fórmula, então não dá para dizer que está comprovado que vai dar certo. O que a gente pode dizer com segurança é que o capitalismo tem contradições insuperáveis. Então tem algumas tendências, por exemplo, não há reprodução do capital sem extração de mais valor. Tendencialmente o capitalismo gera monopólio, gera concentração e essa concentração aumenta a desigualdade social, desigualdade social maior significa mais problemas sociais. Isso é difícil de contestar. E a gente sabe que o que ocasiona isso é a lógica da propriedade privada, então a gente sabe que tem que acabar com ela. Só que isso é muito fácil de falar, é muito difícil de fazer. É prático. Porém, o que eu digo? Os processos de transformação do modo de produção, eles sempre aconteceram. Se a gente olhar os modos de produção ao longo da história, todos eles tiveram o seu período de estabelecimento, de desenvolvimento, de apogeu e de crise. Nos momentos de crise surge aquele interégno lá que o Gramsci nos falou, que o velho já morreu e o novo não nasceu. E aí a gente está ali, tem tudo isso. Quando a gente olha, por exemplo, a servidão coletiva, ou antes ainda, o comunismo primitivo ou o coletivismo primitivo, poxa, foram dezenas de milhares de anos. Não parecia, se você tivesse lá introduzido aquela lógica, o mundo vai ser sempre assim. Aqui faz 10 mil anos que é assim, vai ser mais 10 mil anos, vai ser assim sempre. E mudou. Depois nós vamos ter a servidão coletiva, como era no Egito, como era na Mesopotâmia, enfim. Mesma coisa, foram mais alguns milhares de anos onde o mundo só sabia produzir daquela maneira. Também entrou em crise, colapsou e o novo surgiu. Depois nós vamos ter o escravismo, vai demorar menos tempo ainda. Depois nós vamos ter o feudalismo. O capitalismo, quanto tempo o capitalismo demorou para se estabelecer? Eu costumo dizer que o capitalismo é historicamente determinado e geograficamente determinado. Ele vai nascer ali, que é onde Marx estuda, o norte da Itália. Depois ele começa a se espalhar, né? Holanda, Países Baixos, aí chega na Inglaterra, França, Europa. Todo o processo... Você vai ter, por exemplo, um autor que eu gosto de citar, que é o Antônio Serra. O Antônio Serra escrevia no século XVI. Nisso, século XVI. Nem dava para chamar de economia, nem dava para chamar de capitalismo. Mas ele já está avaliando o que estava acontecendo no norte da Itália. Que era um processo gradativo de generalização da lógica da mercadoria. O que eu estou tentando dizer? O processo de crise do que veio antes do capitalismo e o processo de estabelecimento do capitalismo demorou séculos. Séculos. Ora, para mim, a proposta socialista, ela é jovem. Quanto tempo tem? Quando é que foi a primeira revolução socialista? De maior duração. A gente teve a Comuna de Paris, a Leandre e tal. Alguns ensaios. Mas a primeira experiência que a gente pôde ver para onde é que ia foi em 1917. Salve Romanovis. É, então, tu pensa assim, isso tem 100 anos. Isso tem 100 anos. O capitalismo demorou três vezes mais que isso só para se estabelecer. Depois que ele se estabeleceu, já se passam aí o quê? Do tempo do Adam Smith, que a gente diz que ainda eram as dores do parto do capitalismo, para hoje, não tem 300 anos. Não é isso? Mais ou menos em torno disso. E o capitalismo já está numa crise cada vez maior. Então, eu acho que tem muito espaço para muita crise do capitalismo ainda, para esse interégano onde o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. E nós ainda vamos ter, e eu tenho muita convicção disso que eu vou dizer agora, nós vamos ter uma nova fase de experiências socialistas no mundo. não naqueles moldes do início do século XX, a gente nem sabe exatamente como vai ser, mas vai acontecer. Vai ser essa nova onda que vai derrubar de vez o capitalismo? Não sei. Não sei. Não tem bode cristal. Não sei. Mas assim, eu tenho certeza que a própria crise do capitalismo e o processo de agitação, de propaganda, de condução, de organização da classe trabalhadora, vai levar a um novo processo desse. Esse processo pode durar, ok, mais 100, 200, 300 anos? Isso pode. A gente pode ter socialismo com o mercado, a gente pode ter socialismo com o incubo, a gente pode ter muitas experiências ainda daqui para frente. E isso pode amadurecer para depois a gente começar a pensar na extinção do Estado. Porque a extinção do Estado, ele é uma proposta que é inevitável da perspectiva marxista, porque o Estado, ele existe para defender a propriedade. Se a gente vai lá para a gênese do Estado, o que que é? Você vai ter a privatização da terra e da família, e você vai precisar ter uma organização em quem consegue fazer essa privatização para defender essa propriedade. E dessa organização nasce o Estado. Ora, então, se a gente precisa acabar com a lógica da propriedade, necessariamente a gente vai ter que acabar com o Estado. Só que isso só vai ser possível quando a gente tiver um nível de cooperação muito maior do que a gente tem hoje. Só que qual é o grande erro que a gente comete? É tentar imaginar o comunismo. Entendeu? Porque hoje, se a gente for tentar imaginar o comunismo, inevitavelmente a gente vai colocar a lente do capitalismo para tentar enxergar o comunismo. Estamos nesse meio, não nascemos de outra forma. É a mesma coisa que você chegar para um cara na Idade Média e perguntar para ele como será o capitalismo. Ele não teria condições de dizer. Mas tem uma variável aí que eu acho que a gente... Uma coisa é certa. Com relação a essas novas tecnologias aí, o tempo parece estar meio que encurtando. A noção de tempo está encurtando. Tem outra variável aí que vale a pena comentar, Humberto, que é de fato as mudanças climáticas. Eu não sei até onde a gente vai aguentar do jeito que a coisa anda. Então, existem talvez, ao longo do tempo, gatilhos que podem pressionar talvez a reflexão de um novo modelo. Então, cara, assim, porque as pessoas estão discutindo agora essa questão do ESG, de novos modelos com relação à interação com a natureza. Não acho também que o capitalismo se resolva com a interação com a natureza perfeita, né? Porque uma coisa exclui a outra. A lógica do lucro não envolve diretamente o respeito à natureza. Então, eu não sei também se isso vai acontecer de forma mais rápida por conta dessas questões das mudanças climáticas. Eu acho que não é imperativo. Porque, veja, a crise por si só não faz se fortalecer a proposta socialista. Não faz. Ao contrário, quando vem a crise e não há politização da classe trabalhadora, o que se fortalece é o fascismo. Entendeu? Que é aquilo que eu tentei explicar antes. A pessoa acredita, vota, dá errado. Acredita, vota, dá errado. Chega uma hora que a pessoa chuta o balde. E aí eu vou votar no Milley. Vou votar no Bolsonaro. Então, a crise, ela pode ser instrumentalizada pela proposta socialista se, e somente se, nós tivermos em condições de disputar a desilusão com o capitalismo. Então, a gente tem que estar organizado. Então, veja, a crise, ela até pode nos ajudar. Ah, se nós tivermos organizados com a formatação de um partido, com um trabalho muito bem feito de agitação e propaganda, aí a gente consegue captar isso. Por exemplo, a Revolução Russa, quando é que ela explode? No meio da Primeira Guerra. O povo fica contra a guerra, não é isso? Tanto é que o lema da Revolução Russa era o quê? Paz, pão e terra. Não é isso? Não. A primeira coisa é a paz, né? Paz, paz e terra. Tanto é que eles saem da guerra. Por quê? Mas isso só foi possível porque já existia uma construção de um partido, de um movimento comunista, que foi capaz de cooptar o espólio da crise. Porque se não há isso, você tem o que se teve na Alemanha de 30, o que se teve com o Bolsonaro, claro, guardados as devidas proporções e cuidando do anacronismo, mas o que eu tô querendo dizer é, se só tem crise, mas não tem uma proposta organizada, não tem partido, não tem nada que seja capaz de mobilizar as massas contra o capital ou aquilo que tá gerando aqui, isso não vai acontecer. Surge os miler da vida, né? É isso que eu tô querendo dizer. Só a crise não resolve. A crise pra nós, ela vai ser um elemento importante se nós estivermos preparados. E já que nós estamos falando de Trotsky, eu vou citar o Trotsky, né? Que diz o quê? Às vezes, agora sumiu até a citação, mas enfim, o que ele quer dizer é o seguinte, às vezes assim, em décadas não muda nada, né? Mas em alguns dias mudam décadas. Não é essa a frase literal, mas me sumiu agora. Ainda bem que eu consegui pelo menos lembrar. É isso, porque se você tá em condições, se tá preparado, se tá com o trabalho de base bem feito, construção do partido, etc, bom, aí você consegue... Particular, né? Canalizar a insatisfação. Se você não tá, não consegue. Eu acho que é por aí. Caramba, isso dá uma boa... O legal de conversar com o professor é isso aí, né? Sempre tem... Isso é outra coisa que me intriga muito, principalmente quando eu vejo... Aqui no Critique a gente não gosta muito de debate, por isso que a gente não faz debate, porque parece que cada um fala pra sua bolha. Ah, lembrei a frase. Ah, boa. Toda revolução parece impossível até se tornar inevitável. Essa dos anos é a de Lênin, a que eu falei antes é Lênin, mas o Trotsky é essa. É, vai ser meio inevitável. O que eu tava falando era muito... Parece que quando chega um professor, o próprio Ian que veio aqui, o João também, é muito didático e sempre é muito carregado de fatos, documentos, análises e tudo mais. Quando a gente recebe uma galera ou liberal e tudo mais, às vezes parece que pega a parte pelo todo ou carece um pouco uma bibliografiazinha ou um estudo de casos. Será que tem a ver com a ideologia? Às vezes até tem bibliografia, mas quando você vai ler o liberal, eles recorrem a parábolas pra explicar o seu ponto. É muito comum. Ele entra no site O Pensador e pega a Hebe Camargo e diz... Não, parábola do tipo assim... Imagine que você tem uma vaca. Tá entendendo? Claro, esse é um exemplo absurdo. Mas eles falam isso. Mas você vai, por exemplo, pros autores deles, eles vão citar a Robson Crusoe, eles vão criar situações hipotéticas pra provar o seu ponto. Então você... É um idealismo. É total. Enquanto que nós não. A gente tenta explicar as coisas a partir da realidade. Normalmente, os autores marxistas, eles partem da materialidade. Enquanto que é muito comum, não estou dizendo que todos são assim, mas é muito comum entre os liberais se apegar a isso, né? Criam parábolas. Dentro da economia, eles gostam muito de discutir abstrações, modelos econométricos, né? Então é pior ainda, porque nesses modelos econométricos, você calibra. Então você cria um modelo e calibra ali com as variáveis e basicamente, né? Aqui no limite, você pode provar o que você quiser a partir da calibragem que você fizer do modelo, né? E aí vocês ficam discutindo só sobre aquilo. Economista ortodoxo adora utilizar isso. Isso tem pouca materialidade pra nós, sabe? O marxista vai olhar praquilo, tá, mas onde é que tá? Eles até usam dados, gostam muito de dizer isso. Economista liberal adora dizer, não, a gente faz com economia é baseada em dados. Mas dados tem de toda sorte. A partir do momento que você escolhe qual dado você vai usar, você já vai enviesar o resultado da sua pesquisa, do seu processo. Aí às vezes exclui a história, né? Exatamente. Economista liberal tem esse vício. Tudo há histórico. Tudo há histórico. Eles olham, tá, isso aqui, mas como é que chegou aqui? Não, nós nunca vamos conseguir analisar o presente sem ir lá pra trás, pra perceber como que eu cheguei até aqui. Então tem tudo isso. Claro, assim, tem muito debate. Vocês estão perguntando pro marxista, é óbvio que eu vou defender o meu ponto. Eu vou defender o meu peixe. Lógico. Mas assim, eu sei que tem muito debate sério com gente de outros campos. E esse debate é até um debate gostoso de fazer. Sim. O problema é que hoje em dia o debate foi muito... O movimento dialético, que é o princípio até. O debate hoje em dia tá muito rebaixado, eu acho. Muito rebaixado. Foi rebaixado tanto o debate que a gente acaba ficando mais na defensiva e não faz as discussões. Acaba eu fazendo aqui, os do outro campo fazendo lá e a gente não... Não que precise necessariamente haver diálogo, mas se o debate é mais qualificado ganha todo mundo. Exato. A crítica é pela crítica. Se eu pudesse complementar, eu acho que a esquerda também tem... A esquerda também tem... Obviamente, olhando pra história e explicar o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética pelo movimento campesino, a China pelo maoísmo, etc. Eu acho que vão existir, talvez, novos modelos baseados na história de cada país. Por exemplo, o Brasil é um país com 200 milhões de habitantes com uma miscigenação absurda. Então, nada impede que, baseado na história de cada povo, emerjam novos modelos que talvez não se pareçam. Não, exato. Nem com a União Soviética e nem com a China. Gente, isso é muito concreto o que você está falando, porque assim, é impossível reproduzir experiências socialistas. É impossível. Então, o socialismo soviético só foi na União Soviética. O socialismo na China só foi na China. O Vietnã. O Vietnã, Coreia Popular, Cuba, todos, todos. Quando nós tivermos o nosso, e eu creio que um dia vamos ter, será o nosso. Como é que ele vai ser? Vai ser com as nossas características. Sem sombra de dúvida. Porque não tem uma fórmula de bolo, não tem um modelo. A gente tem um ponto de chegada. Só que, pra mim, socialismo é processo. Não é etapa. Porque isso nos leva a uma condição etapista. E aí você acaba prejudicando o processo. Pra mim, o socialismo, ele é caracterizado, primeiro, pela tomada do poder, pela classe trabalhadora organizada. Então, o controle político tem que ser da classe trabalhadora. É aquilo que a gente chama de ditadura do proletariado. Então, tem que passar por um processo revolucionário. e tem que estar permanentemente construindo condições para a superação da lógica capitalista. Então, você tem que estar, no mínimo, rumando pro seu objetivo. E tem que ser uma ditadura do proletariado. Tem que ser... Por exemplo, por quê? Eu insisto que a China é uma economia com o mercado. Quando a gente vai estudar os economistas liberais, a gente entende que já é sabido a fórmula para o desenvolvimento. Você pega os casos clássicos de desenvolvimento tardio, você consegue identificar ali algumas questões que são determinantes para o desenvolvimento da economia. Resumindo, os economistas liberais mesmo, os liberais mais progressistas, keynesianos, coisas assim, têm um conjunto enorme de teorias do desenvolvimento. Olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai desenvolver a economia do seu país. Tá, mas se a gente já sabe como fazer, por que a gente não faz? Porque o problema é político. Percebe? O problema é político. Por que o Brasil simplesmente não pega o que tem de melhor na literatura e não tenta aplicar? Porque é um problema político. A China consegue aplicar. Porque ela se livrou do problema político quando ela fez uma revolução. Entende? Vamos supor assim, vamos imaginar que o Lula é muito mais arrojado do que de fato ele é. Vamos supor que o Lulinha, e eu gosto do Lula, tenho sua empatia, inclusive. Mais do que a maior parte dos comunistas, inclusive. Vamos supor que o Lulinha é muito mais radical do que ele é. Vamos supor, não, o Lula vai, né? Vai romper. Então agora eu vou pegar e vou montar o Ministério da Economia sem o Fernando Haddad, que é o petista do INSP. Sentiu uma mágoa no peito aí, meu. Assim como eu tenho alguma simpatia com o Lula, meio que gratuita, eu tenho bastante antipatia pelo Haddad, né? Vamos deixar assim. Pô, mas agora eles estão ali numa trinca legal, tem o Alckmin, não é? Conversa com bastante gente. Camarada Alckmin. Vamos supor assim, então o Lula encheu o Banco Central, o BNDES, os ministérios com economistas mais arrojados. E ele vai começar a botar em prática o seu plano. O que vocês acham que aconteceria? Por muito menos a Dilma caiu. Por muito menos. Ah, é impossível, é impossível. Os assassinos políticos vêm, os assassinos econômicos vêm, eles vão fazer isso. É impossível. Vamos voltar mais um pouco que eu vou falar. Por exemplo, golpe 64. Na equipe do Jango, estava o Celso Furtado. Celso Furtado, que é um economista que no meu ponto de vista é liberal, mas é um liberal estruturalista, então um liberal de esquerda. Cepal, desenvolvimentismo, isso já não foi tolerado. Entende? Já não foi tolerado a proposta que era tímida. As reformas de base elas sequer eram bem estruturadas, era muito mais uma carta de intenções do que um projeto bem acabado. Mas falava em reforma agrária, falava em reforma do judiciário, reforma do estudantil, ou seja, o liberal tem pânico de escutar a palavra reforma quando está sendo empreendida por uma pessoa de esquerda, senão eles gostam. Quando é reforma tributária. Aí eles gostam, aí eles gostam. Aí assim, quando é dado o golpe, qual foi o debate que foi feito pelos militares? Qual linha oposta a esse desenvolvimentismo nós vamos seguir? Então tu tinha lá a linha do do Campos Neto, que era o vô, desse Campos Neto, tá aí, vô, né? E tinha o Eugênio Goudin. O Campos Neto, ele era um defensor de uma política gradualista. Porque o liberal entende que o problema da inflação é emissão monetária, então se você quer solucionar o problema da inflação, você para de emitir. O Campos Neto achava que você tinha que parar de emitir, mas você não podia dar um choque na economia, podia causar paralisia e tal, e fazer isso gradualmente. O Eugênio Goudin achava que tinha que produzir um choque. Mas ambos tinham a mesma visão de desenvolvimento. Mesmo na época lá do PAEG, no final da ditadura, que muita gente acusa de ser um período desenvolvimentista, também não era. Também não era. Porque o que a política desenvolvimentista diz? Olha, a política desenvolvimentista propõe desenvolver o país com recursos próprios. Você usa sua moeda soberana, estabelece uma moeda soberana, manipula essa moeda, já que ela não é neutra para os desenvolvimentistas e você consegue fazer o país crescer. Não era isso que aconteceu na ditadura. As grandes obras foram todas financiadas com capital estrangeiro, com aumento de dívida externa. Não é isso que é pregado pelos desenvolvimentistas. Então, vejam, se testou uma política gradualista na época, mas liberal. Quando acaba a ditadura e fica aquela crise grave de inflação, e depois do Sarney, que foi tipo um interégno para tentar reestabelecer a democracia burguesa, o que a gente teve? O Collor. Qual foi a proposta econômica do Collor depois do Sarney? Que entrou para a história. confiscaram as poupanças. Exato. Foi a proposta do Goudin. Ou seja, o choque. Poxa, se o problema é a emissão monetária, se não pegar toda uma grande parte do dinheiro que está aí e confiscar, você acaba com a inflação. Acabou com a inflação? Só piorou, né? Não. Porque o problema não é esse. Mas vejam, tudo que vem para defender o interesse do conservador, do capitalista, é tolerado, mesmo que seja radical. O Collor confiscou a poupança. O Collor confiscou a poupança. Agora, o... O Collor caiu, né? Não, ele caiu, mas caiu porque, na verdade, ele perdeu o apoio da mídia. Porque, na verdade, ele fez o confisco da poupança. E aí não deu certo, gerou uma crise muito grande, aí depois ele vai cair. Vejam os outros escândalos, os PCVarias... Sim, mas ali que está. Isso já estava rolando. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o... O Jango conseguiu fazer, a Dilma conseguiu fazer, não caíram antes de tentar. É isso que eu estou querendo dizer. Há a possibilidade, se você não tem, se você não se livra do problema político, na minha interpretação, você não consegue fazer nada radical. Porque vai vir, alguém vai intervir. Eu acho que a China só consegue, por quê? Porque lá eles não conseguem fazer isso. Aqui no Brasil, a mesma coisa vai acontecer com a Dilma, em uma proporção menor, evidentemente diferente. Mas o que aconteceu? Quando começou a carga mais forte contra a Dilma, o Brasil bateu 4% de desemprego. 4% de desemprego. Os liberais, se você pegar o discurso do Samuel Pessoa, que é um liberal engomadinho, bonitinho, estudadinho, o que ele diz? que o desemprego, que não eleva a taxa de inflação no Brasil, ele tem que ser de 11%. Então ele vai dizer que um desemprego menor do que 11% acelera a inflação. Quando a Dilma começou a sofrer o ataque mais pesado, o desemprego tinha batido 4%. Aí a nossa classe dominante ela fez uma escolha. Qual foi a escolha da nossa classe dominante? Ela sacrificou a massa do lucro em nome da margem de lucro e do poder político. Explico. Com a economia bombando, você tem uma massa de lucro maior. A economia está mais dinâmica. Porém, se vinha já num processo de anos, mais de década, de valorização real do salário mínimo. Isso é uma coisa. Segundo, quanto menor o desemprego, maior o poder político da classe trabalhadora. Quanto menor o desemprego, mais condições de disputar melhores salários, de brigar por melhores condições de trabalho, tem a classe trabalhadora. Então veja, se por um lado você tinha uma massa de lucro maior, porque a economia estava mais aquecida, a margem de lucro do capitalista estava menor, porque o trabalhador mais empoderado briga por melhores salários, tem menos desemprego e a política persistente de aumento real do salário mínimo também já começava a pressionar. O que eles fizeram? Eles produziram a crise, na minha interpretação, para produzir desemprego. Ou seja, eles sacrificaram a massa do lucro, ou seja, o Brasil passou a crescer menos, a economia ficou bem menos dinâmica, porém você aumentou vertiginosamente o desemprego, que passou dos 10%. Quando você aumenta o desemprego, acontece duas coisas. Você consegue diminuir os salários, e com mais desemprego, o trabalhador é obrigado a sujeitar pelo que ele consegue, fica com o cu na mão, né? Se eliminou aquela política de décadas de valorização real do salário mínimo, foi congelado o salário mínimo, apenas a inflação. E ainda acontece um outro efeito. Quando você diminui a massa do lucro e produz uma crise econômica, os capitalistas mais fracos quebram. Os capitalistas que têm menos capital, que têm menos poder, quebram. O que acontece? A maior concentração dos capitalistas mais ricos. Então os capitalistas mais ricos, eles lucram com isso. Eles lucram com a crise. Está entendendo? Porque aí, mesmo que a massa do lucro seja menor, a margem é maior, e eles ainda quebraram os capitalistas menores. E de quebra, a gente tem o efeito disciplinador do desemprego. Se diminui o poder político da classe trabalhadora com poder de barganha. Qual é o produto disso? O produto disso foi a reforma trabalhista. Aí se conseguiu o poder político suficiente pra se aumentar a pejotização, pra se restringir os direitos trabalhistas, ou seja, vitória. Vitória da classe burguesa. E... Isso é calculado. Você acha que agora vai ter alguma manobra pra tentar aumentar essa geração de emprego, trazendo investimento? A gente tá vendo a articulação até internacional pra isso, talvez. Assim, os dados da economia brasileira estão relativamente bons. Relativamente bons. Mas o que que pra mim explica isso? Primeiro, a PEC da transição. A PEC da transição deu um cheque pro Lula nesse primeiro ano. É fato. Então eles têm dinheiro pra gastar. Então, assim, o que tá sendo gasto a mais esse ano é infinitamente superior ao limite imposto pelo teto de gastos do Haddad pra partir do ano que vem. Isso é um ponto. Segundo ponto, pela regra do Haddad, pra haver aumento da receita no ano que vem, aliás, pra haver aumento da possibilidade do governo gastar, tem que haver aumento da receita neste ano. Com isso, o Haddad tá contando com receitas extraordinárias. Então ele tá buscando taxar algumas coisas que não eram taxadas e acabar com isenções fiscais. E ainda conseguir capital estrangeiro. Eu acho que nesse primeiro ano tem margem pra isso. Pouca. Mas tem alguma coisa. Então, esse ano, os dados, na minha interpretação, estão relativamente bons e no próximo ano ainda devem estar. Então o Lula vai conseguir fazer o que ele quer. Porque ele quer retomar a política de valorização do salário mínimo, quer retomar algumas políticas sociais, que é o que sustenta a base dele e ele precisa entregar alguma coisa pra essa base. E eu acho que agora ele vai conseguir. A partir do terceiro ano, isso já vai ficar muito difícil. Já vai ficar muito difícil. Porque, primeiro, conseguir acabar com isenções fiscais, que são muitas, é muito difícil. Porque tem muito lobby. Os grupos de poder, não, no Congresso. Muito forte. Como é que tu vai conseguir acabar com a desoneração de grupos aí que tem incentivos fiscais bilionários? Grupos que são bilionários. É muito difícil. Porque o Congresso é deles. Eles que pagam a campanha do deputado e depois eles têm lá seus deputados. Então eu acho muito difícil essa margem. Tem alguma margem em função do cheque da PEC da transição e do fato do Brasil ter organizado minimamente a sua economia. E o Brasil tem uma demanda forte. O Brasil tem um mercado interno muito dinâmico. Se a economia brasileira estiver minimamente ajustada, o Brasil cresce. Cresce. O Brasil, ele é rico em recursos naturais e em população. Então ele tem mercado consumidor, tem fonte de matéria-prima, tem moeda estável. O real não é nenhum... Não é o dólar, não é... Não é uma libra esterlina, mas é uma moeda soberana estável. Uma das mais fortes do mundo. É. A gente tem uma linha de se virar lata nesse sentido, mas é. São poucos países que conseguem ter uma moeda estável hoje em dia. Então o Brasil tem tudo pra conseguir crescer na economia. Basta ter o quê? Investimento público. Tem uma outra coisa da economia que eu gosto de repetir. E eu falo isso em todo podcast que eu vou, que é o seguinte. O déficit público é o superávit privado. O déficit público é o superávit privado. Pensa, se o governo teve um déficit, o que isso significa? O governo gastou mais que arrecadou. Não é isso? Está na mão de quem essa dívida? Por onde é que foi esse dinheiro que o governo gastou mais que arrecadou? Tem mais dinheiro em circulação. E também, essa é uma das coisas mais intrigantes. Quando o Roncalha veio aqui, foi muito interessante porque a gente discutiu bem isso, a questão da dívida interna. A gente ainda é um país em desenvolvimento. Então é natural você contrair dívida para impulsionar esse crescimento. Você vai limitar esse crescimento. Porque vem uma outra situação. Falando assim, o Japão com a dívida de 200% do PIB. 250? Uma coisa assim. É, já estava. Agora tu pensa assim. Eu vou dar um outro exemplo. Os liberais gostam de dizer o seguinte. O investimento vem da poupança. Então você tem que poupar para investir. Parece razoável, mas vamos olhar para o outro lado. se eu não produzir, se eu não tenho renda, como vai haver poupança? Só pode poupar quem tem. Não é isso? É. Portanto, a produção precede a poupança. Sim. Então, de onde é que vem o investimento? Ele não pode vir da poupança. Porque vejam, é o investimento que gera a produção. É, que gera estoque de FGTS lá, né? Como assim? É estoque de FGTS? Não, de poupança, né? Por exemplo, o FGTS vem do trabalhador que a empresa paga. Sim, é uma forma de poupança. É, é uma forma. Mas os economistas chamam de poupança, às vezes associam com produção, né? Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, para eu guardar um pão, eu tenho que ter produzido esse pão. Eu não posso guardar um pão que não existe. Para produzir o pão, eu tenho que comprar a farinha, eu tenho que comprar o ovo, eu tenho que comprar o fermento, eu tenho que ter água, não é isso? Beneficiar. Não é isso? Então veja, mas para ter esses insumos todos, eu tenho que adquirir esses insumos todos. Mas o que os liberais dizem é, para adquirir isso tudo vem da poupança. Mas como é que eu vou poupar se eu não tenho? Alguém vai ter que ir lá colher o trigo. O que eu estou querendo justificar para vocês aqui? O investimento não vem da poupança, o investimento vem do crédito. Se eu tenho crédito, eu produzo e aí eu honro o crédito que eu tive com aquilo que a minha produção originou. Por exemplo, a China, ela fez um investimento pesado em criação de mercados. Você estava falando antes, quando a China produz um monte, o que ela faz? Ela faz a partir do crédito. Ela gasta gastando. Mas se esse gasto virar produção, aquilo que foi gasto é compensado. Sim. Estão entendendo? Então eu tenho uma visão oposta dos liberais por causa disso. Para mim não tem como um investimento vir da poupança. A poupança é consequência do investimento. A poupança é uma função da renda. Mais rentista do que propriamente para a era. Só poupa quem tem. Como é que eu vou poupar se eu não tenho renda? Estão entendendo? Então por isso que assim, a dívida pública precede a poupança. Porque a dívida pública... O que é emissão monetária? É uma capacidade que o Estado tem de emitir crédito. Só isso. O Estado não cria valor. O Estado ele cria crédito. Se ele tiver uma economia organizada, ele consegue transformar esse crédito em investimento, esse investimento em produção e aí cresce o PIB tudo certo. Não é isso? Eu vou dar um outro exemplo agora ainda mais didático para tentar capturar a juventude que está nos assistindo aqui. Tem um joguinho de videogame que chama Sin City, já ouviu falar? Você constrói uma cidade. Para começar a sua cidade, você começa com zero de dinheiro? Você já tem algum... Sim. Está entendendo? Você precisa do crédito, você precisa para começar, porque senão de onde você vai tirar? Sim, ou extrapola, ou civilização, alguém tem que cortar a árvore para fazer uma cabana? Eu estou tentando ser mais didático, mas eu estou entendendo assim, então vejam, primeiro tem que haver o crédito, primeiro tem que haver o crédito, e aí depois você vai ter a produção, porque senão como é que você vai produzir se você não puder movimentar a economia? Só que no entanto esse crédito ele é demonizado, absolutamente demonizado, então assim, você não pode gastar, você não pode... É por isso a minha implicância com a Haddad, porque, poxa, a gente lutou tanto para derrubar o teto de gastos, o Senado vai lá, autoriza, disse, olha, tudo bem, nós vamos derrubar, vocês têm até tal dia para apresentar uma proposta, não foi isso que o Senado fez? E aí veio essa proposta. Aí a galera pode dizer assim, ah, mas olha só esse congresso, não dava, ok, entendo tudo isso, mas para que você já vai mandar uma proposta rebaixada? Sim, para agradar ali. Entendeu? Não, você manda uma proposta melhor e aí começa, não, não dá, não dá, aí você vai rebaixando. Sim. Agora, se você já manda ela rebaixada, o que vai te sobrar? Uma outra coisa que nós comunistas dizemos é o seguinte, quem luta sempre por pauta mínima acaba sem pauta nenhuma. Quem luta por pauta mínima acaba sem pauta nenhuma. A gente não pode lutar pela pauta mínima. Às vezes é o que nós vamos ter que se contentar. Isso que você está falando em negociação é a ancoragem. Você joga lá em cima e vai indo. Você vai comprar um carro ou vender o seu carro. É que o mercado é muito sensível. O pessoal fica falando calabouço fiscal, né? Calabouço fiscal, é verdade. Que agora está enterrando os pisos de saúde e educação. O piso da enfermagem e o piso da educação vai ser enterrado porque é um imperativo. Cara, tem um argumento que eu gostaria que você comentasse esse negócio do piso da enfermagem. Diz que se tivesse o piso e a profissionalidade de saúde tivesse o reajuste conforme piso, haveria uma grande onda de demissões, considerando que tem uma massa de técnicos de enfermagem que não ia que não ia dar para o hospital pagar, etc. Qual que eu estou... Olha como esse discurso é antigo. Eu estava lá na gênese do capitalismo, na Revolução Industrial, era exatamente o mesmo... Olha, assim, se nós proibir as criancinhas de trabalhar, não vai dar. Não vai quebrar. O quê? Sábado e domingo? Como só tirar dois dias? Você vai dar férias de um mês depois de um ano para todos funcionarem? Não, o capitalismo não aguenta isso. Ah, não, você vai dar um décimo terceiro? Não, o capitalismo não aguenta isso, não dá. Como é que as empresas vão ficar? É o mesmo discurso. É rigorosamente o mesmo discurso. Entendeu? É uma autodefesa que é feita, porque, na verdade, isso ameaça as taxas de lucro. Isso sim. Ameaça as taxas de lucro. Só que os capitalistas, na defesa do capital, às vezes, eles agem de forma burra. Porque, por exemplo, se as pessoas estão empregadas, as pessoas consomem mais, a economia gira mais e até eles têm condições de ganhar mais. Só que naquelas de autodefesa, eles tentam depreciar. Aqui no Brasil, então, é mais evidente isso ainda. A Europa já meio que entendeu isso há bastante tempo. Olha, a população tem que estar bem, porque os capitalistas estão bem. Aqui, aí eu vou entrar num outro assunto que eu ainda não falei, que eu acho que cabe aqui, que eu acho que é interessante, que é o seguinte. Por que que a nossa burguesia tem isso? Não existe burguesia nacional no Brasil. As burguesias dos países desenvolvidos, elas lutam pela defesa do seu mercado interno. Eles não querem implodir a economia dos seus países, porque daí depende os seus lucros. A nossa burguesia não fez no Brasil uma revolução burguesa. eu gosto de dizer que o que a gente passou no Brasil foi uma transição burguesa. O que isso significa? Aquela lógica colonial, agroexportadora, monocultureira e escravista, ela nunca passou por um processo de transformação radical. Passou por um processo de transição. abolição. Então houve uma abolição gradual, que foi feita muito para defender interesses da classe dominante, e nunca houve um desenvolvimento de uma burguesia nacional que dependesse do mercado interno. Hoje, o que é a nossa burguesia nacional? A nossa burguesia nacional é agroexportadora e rentista. Então dane-se o nosso mercado interno. Dane-se. É só abrir uma offshore fora. O que eles precisam é duas coisas. Uma é incentivo para o agro, plano safra, melhores estruturas de exportação, refis, essas coisas, para continuar mandando o que eles produzem no campo para fora. E eles precisam de taxa de juros elevada. A nossa burguesia é isso. Vocês lembram aqui em São Paulo, alguns anos atrás, na época do do Skaf, na frente da Fiesp. O Pato lá. Qual é a empresa do Skaf? Qual é a indústria dele? Ele é presidente da Fiesp, né? Não, presidente da Fiesp eu estou sabendo. Muito tempo. Qual é o ramo industrial? Sabe, Diego, eu não lembro. Não sei porque o Brasil... Sei que não é indústria porque o Brasil sofre um processo de desindustrialização desde sempre. É uma provocação que eu estou fazendo para dizer assim, não tem. Nossa indústria chegou a ser comparada com a da China. Nos anos 80 nós tínhamos uma indústria nascente ali que tinha alguns espasmos que podia dar certo. Dali foi. A abertura política a partir dos anos 90 foi. Então hoje, na verdade, a nossa burguesia está cagando para o nosso mercado interno. Cagando. Eles querem vender soja, né? Sem transformar nada. E minério de ferro. E vai de ano. Proteína animal e título do juros da dívida. Não tem. Quem são os nossos grandes capitalistas? Claro, tirando algumas figuras assim, de exceção, que nem o Liman lá, que tem um puta de um conglomerado, um ou outro assim. que tem um conjunto de empresas. Mas tu conta nos dedos. A maior parte dos nossos capitalistas são capitalistas do setor financeiro e do setor agroexportador. Esses são os nossos capitalistas. A massa de capitalistas brasileiros. Então dane-se o mercado interno. Então dane-se se tu vai ter um desemprego de 20%. Então dane-se se tu vai diminuir a massa salarial. Tu diminui a massa salarial, tu diminui o que os economistas gostam de chamar de demanda agregada, que é o responsável pelo produto. Mas dane-se, porque eu estou exportando. Ah, e quanto mais eles aceleram essa proposta, se podemos dizer assim, porque não é organizado, mais os conflitos vão surgindo. Eles não vão conseguir reverter isso. Até, pera, deixa eu até olhar aqui. Mandaram no superchat o Evandro Mello. Ele falou assim, existe comunismo sem revolução, guerra? Será que a gente não está caminhando para um... Não, sem revolução, não. É. Sem revolução, não. Vamos dar um exemplo, vamos para o concreto. Salve Evandro, né? Valeu. O 11 de setembro do Chile, Salvador Allende tinha uma proposta socialista. Ele se elege pela via democrática burguesa. O que aconteceu com ele? Ah, foi dar um abraço no Pinochet, é. É o que eles... Entendeu? A gente sempre diz assim, toda vez vem a... que nem a gente brincar a Bin no chat perguntando, ah, e a violência revolucionária, ah, e a luta armada, e tal, 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 tal. A Bin no chat. É, a Bin perguntando, a gente brinca, né? Não, se bem que a Bin agora está passando por outros problemas. Passando um perrengue agora. É, a Bin andou investigando quem não puder. A máquina da Bin. Resumindo, gosto de me perguntar assim, Humberto, tu é a favor da violência revolucionária? Tu é a favor... Porque a revolução morre gente, não se faz revolução com flores. Eu digo, não, eu sou contra. Eu sou contra. Mas aí eu vou repetir algo que o João disse aqui. Nós vamos chegar e vamos chegar para a burguesia. Oi, tudo bem? Olha só. Você estava até agora aqui. Dá para você sair... Dá uma licencinha, né? Dá para você sair agora e deixar... Não acontece, gente. Vamos supor que a gente é bonzinho. A gente não quer luta armada. A gente não quer revolução com violência. Não quer. A gente não quer. A gente saiu abraçando árvore, carregando flor. Aí botamos um milhão de pessoas na rua, dois milhões, dez milhões. Está lindo. Está maravilhoso. Daqui a pouco a gente começa com propostas de abolição da propriedade privada. Começa a eleger um monte de deputado, prefeito, governador, presidente. Você acha que a burguesia não vai reagir a isso? É lógico. Vai reagir. E aí o que acontece? A diferença é que a gente sabe disso. Então ao longo desse processo vai chegar num ponto que ou a gente se prepara para a reação da burguesia ou quando ela vier ela vai nos esmagar. Então para nós a luta armada não é não é um fim, não é um objetivo. Ela acaba sendo uma consequência da reação burguesa contra o nosso crescimento. É isso. Onde é nós pedir para eles saírem? É. E outra, isso nem está no horizonte no momento. vamos voltar para o que nós estávamos discutindo há pouco tempo. Hoje eu quero espalhar a palavra. Hoje, quando eu vejo um jovem do ensino fundamental no TikTok assistindo Ian Neves, vitória da proletariado. É isso que eu quero. Parece um pouco com Jesus, né? Espalhar a palavra. Eu vou começar a bater de casa em casa. Certo. 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 Você tem um minuto? Testemunhas de Max. Testemunhas de Max. Transformando vidas. Venha para a minha igreja, cara.